Ooooooooh, WTF? Ah, f*** isso. Meu Deus do céu, que crime, mano. Uh, caramba, estou jogando muito, velho. Nossa, abriu aí para pegar o Voucher, irmão. Não tenho dúvida se eu usar o Dash ou não. Ah, Dash Hard, nice. Não tive reflexo para esperar o DH. Caramba, como é que eu fiz isso? Ah! Ah, é f***. Se eu tivesse o Adão de Leão. Ua! Nossa, velho. Gameplay está muito elevado. Não tem como. Nossa, que lidaço, irmão. Agachou para tentar desviar do poder da minha pirâmide? Tem BL. Uma dica. Quando o server tem BL, ele não grita enquanto está caindo. Ele cai silencioso. Silencioso, no caso. O cara abusando da parede longa, mano. O cara quase saiu do mapa, mano. Hum. O cara quase saiu do mapa, mano. O cara quase saiu do mapa, mano. E aí, vai ficar brincando comigo na paleta mesmo, ó? Os cor, mano. Seria Dead Zone, né? Não. Não. Meu Deus do céu, mano. É o Blade, mano. É o Blade, mano. Tô bem. É o que? Não. 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 Não, não. Não. E aí E aí Meu Deus tem três caras no banho chuvado E aí E aí Caralho E aí 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 Passo Ó Mas o game é muito maior E aí E aí E aí E aí E aí E.T. Gotts? Opa, salve ele! Ah, trollei! Tirar o mouse, irmão! Vamos correr! Puxa! Nossa, morreu! Nossa, besouro muito OP, né? É louco! Ela tem superação? Eu sinto que ela correu muito, velho! Nossa, esse foi o W da vida dela! Tá merda! Tiramos pra frente, ela me vira! Puxa! Puffins? Eu achei que ela fosse fazer tudo nessa Sheck, mano! Menos subir no Renan! Puxa! Ah! Ah! Puxa! É burro, mano! Ele nem ficou des... A! Ah! Ele ficou exposto na perk, velho. Ai, que mentira! Uh! Eu esperava mais de você. Playtime é terminado. Não! Meu Deus, isso é tão lindo! Tô feng estravando em tudo, mano. Tô feng estravando em tudo, mano. Oh! Hahahaha! Hahahaha! Caramba! Mas o stun de queda daqui é muito forte. Isso vale a pena! Gói! Hahahaha! Ah! 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 Você realmente acha que você poderia... O tempo de play é terminado. Tesouro monstro. Esse cara é doente, mano. Ela não dropa cheque, velho. Eu vou caçar você com a JT. Nem ferrando, mano. Uff. Não. Não. Ai! O que é isso?